Música O deputado Bruno Dauari homenageou hoje líderes comunitários e religiosos de Vigário-Geral e Parada de Lucas. Na abertura da sessão solene, o parlamentar lamentou que a presença do Estado em comunidades carentes se faz mais pelo braço armado do que através de investimentos sociais. Lembrou ainda as mortes em operações policiais no Jacarezinho e na Vila Cruzeiro. E lamentou que gerações estão se perdendo para o crime. A sessão foi marcada pela entrega de moção de aplausos e congratulações aos homenageados. O deputado falou também da importância do trabalho social dessas pessoas dentro das comunidades, orientando e acolhendo aqueles que mais precisam. Uma das homenageadas não foi a sessão de hoje por estar fora do Rio de Janeiro. Neide, que está à frente da Associação de Moradores de Vigário-Geral há mais de 25 anos, foi citada como exemplo para o país. Nós temos um ditado que tire a igreja de onde ela está e vamos ver se a comunidade em si vai sentir falta dessa igreja. Porque a igreja tem sido uma influenciadora, não somente na questão religiosa, mas em todas as áreas da sociedade a igreja tem influenciado. Só não tem sido momentos mais tristes nas comunidades, exatamente por causa dessas lideranças que ali estão fazendo uma total diferença. Esses agentes comunitários, eles fazem muitas das vezes o papel que o governo deveria fazer. Muitas das vezes o governo não consegue adentrar nesses territórios, seja com serviços, promovendo a autonomia desses cidadãos. Hoje a gente faz esse papel aqui, fazendo justiça a essas pessoas, que fazem muita diferença na vida do cidadão que mora dentro de uma comunidade carente. Muitas das vezes o governo não consegue adentrar nesses territórios,